Dia de Deus Dia é resistente O coração é honro É como o sonho E a seu maro Eu sempre sinto Onde há Deus Onde há Deus Onde há Deus Onde há Deus Deus, peço que vocês ofereçam os próprios corpos com o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Gormes pela inovação da mente, a fim de distinguir qual é a vontade de Deus, o que é o bom, agradável a Deus. A questão da educação é uma área fundamental, no qual temos que investir em todas essas coisas. Eu sou padrador, eu moro na volta ao Deus, e a que faz com essas partes abertas de cedo, a vida não é feita só de trabalho, agradecendo o coração a Deus e a todos os filhos que nos ajudaram para chegar à terra. E a palavra de Deus, que aclamamos a colheiros para entrar neste trecho de São Paulo à Carta dos Romanos. Então, isso significa que toda a nossa vida, não só os momentos celebrativos, litúrgicos, todos os humanos, com todo carinho, pela misericórdia de Deus. É o que eu vos exodo, é uma exaltação feita a partir da misericórdia de Deus. A palavra de Deus, que é a vida, esse dia, o coração do meu país, como Deus, o coração do Deus, e a miséria, o coração do que se derram as mãos na miséria, a misericórdia de Deus. O Deus que se interessa na nossa miséria, nos mais vistos, destruindo. E como é? Este é o técnico culto de vocês. Não se conforme, não se apontem às estruturas do Senhor, mas transforme-se a vida. Não tem essa história toda a história, a nossa história completa, que vivemos, com todas as confusões, injustiças, sofrimentos, não tem outra história, sabe também? Que é o que eu tenho feito na morte, até muito gesto, na cruz, na novidade, uma mulher, nunca eu tenho feito. Até a partir da morte da missão. Eu convivei-me, mas tem o juiz, 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 mas tem o juiz. Amém. 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 E de repente ele chega a um alvo tão grande que ele se auto-qualiza. E você, da Patrícia, eu sou técnico, médico, médico, com a responsabilidade profissional de poder usar a sua profissão como meio também de louvo e sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional ou espiritual. E não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O homem humilhou-se até a forma de homem, e ali ele não abriu a sua boca, suportou todo o sofrimento, e é por isso que ele nos livra a Isaías. Nós somos obrigados também a nos oferecer a Deus nesse lado de Cristo. Obrigado a Deus que a gente já fez. Nós estamos te ajudando a Ele. E aquilo também diz, no dia de Mateus, em 12,37, quando os carmiseiros interrogaram a Jesus Cristo, lembrando o maior mandamento, ele diz, Amará-se com o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Dizendo que o todo o teu sentimento, de tudo o teu tem. E eu quero que muito vocês, então hoje aqui, devem estar na sua oração voltada para que amara-teu teu todo o coração. Ele diz que o corpo, o corpo e o Espírito, é melhor que nós entenderem que seja o corpo, a alma do Espírito, o corpo, a matéria, a alma interessa, as emoções do Espírito, que é aquele que Paulo diz. O mesmo nosso Espírito, que é o Espírito de Deus, e nós somos o Espírito de Deus. Então, quando a pessoa não tem que cair no conhecimento de Cristo, que é a oração, e não sai contra o Senhor, esse Espírito está em média, o Espírito do homem, para o homem que quer aceitar. Glorificar o Senhor, nós não podemos exaltar a Deus, se não for feito de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e de todo o nosso entendimento. Deus não se deixa enganar, que muitas vezes nós estamos cantando, muitas vezes estamos lendo a palavra, muitas vezes estamos orando, e nós estamos longe da vontade de Deus. E esse tipo de coisa, por mais que a sua fé seja mais grilante, Vê a sua oração daquele inferno, daquele peixe que te impolido. E lembre-se bem. As nossas funções, sempre ajuditar as nossas semelhanças, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, para que venha a nossa presença. Senhor, para que possamos nos espelhar em sua sabedoria, um mundo mais justo e mais humano, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, para que venha a nossa presença. Senhor, que nos deste o bom da vida, dai-nos a força e o entusiasmo, para que possamos viver, e enquanto profissionais, possamos colocar as nossas habitudes a serviço do desenvolvimento coletivo de nossa instituição e da sociedade. Nós vos pedimos, Senhor. Senhor, para que venha a nossa presença. Senhor, agradecemos pelos nossos filhos que são dádivas que recebemos de ti. Pedimos que nos ajude a educá-los nos teus caminhos, de forma que possam lembrar do Criador em suas existências. Nós os pedimos, Senhor. Senhor, a liberdade é a nossa presença. Senhor, rogamos os líquidos com cedo e entusiasmo para continuarmos ousando, lutando, superando obstáculos, consolidando o nosso objetivo de educar os alunos para a vida e para o mundo no trabalho. Nós vos pedimos, Senhor. Senhor, para que venha a nossa presença. Em memória do vosso amor de Pai e da promessa de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, portanto, obedientes à vossa palavra, prezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Convida, caritela. Vem a nós, Vosso Filho, seja querido a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso que há de Deus até hoje é o atendido. Não deixeis a alimentação, mas me darás o mal. Pois Deus tem o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos dar um abraço a cada um? Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Aplausos Autoridades e senhoras e senhores carísticos comandos, declaro aberta esta sessão solente pela população legal dos concluídos de 1998. Professora Leila, professor diretor de planejamento e administração, Hermes Brilha, gerente de planejamento. Aplausos 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 Amém. 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 Prometo que, no cumprimento do meu dever de técnico de nível médio, contribuirei para a elevação do Brasil, ao seu justo lugar entre as nações. Tendo como compromisso o de pôr a ciência a serviço do homem e do seu bem-estar, eu prometo. Eu, Almeida de Sá I, diretor do Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba, por delegação de competência do excelentíssimo senhor ministro de Estado da Educação, Paulo Renato Souza, confira o grau de técnico e nível médio em estradas aos concluintes de 1998 para que possam exercer sua profissão com os direitos e prerrogativas concedidas pelas leis da República Federativa do Brasil. Eu, Almeida de Sá Ferreira, diretor do Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba, por delegação de competência do excelentíssimo senhor ministro de Estado da Educação, Paulo Renato Souza, confira o grau de técnico e nível médio em educações aos concluintes de 1998 para que possam exercer sua profissão com os direitos e prerrogativas concedidas pelas leis da República Federativa do Brasil. Eu vou exercer sua profissão com os direitos e prerrogativas concedidas pelas leis da República Federativa do Brasil. Sou médio em tecnologia ambiental aos concluintes de 1998 para que possam exercer sua profissão com os direitos e prerrogativas concedidas pelas leis da República Federativa do Brasil. Confira o grau de técnico e nível médio em eletrotécnica aos concluintes de 1998 para que possam exercer sua profissão com os direitos e prerrogativas concedidas pelas leis da República Federativa do Brasil. Confira o grau de técnico e nível médio em eletrotécnica aos concluintes de 1998 para que possam exercer sua profissão com os direitos e prerrogativas concedidas pelas leis da República Federativa do Brasil. Confira o grau de técnico e nível médio em eletrotécnica aos concluintes de 1998 para que possam exercer sua profissão com os direitos e prerrogativas concedidas pelas leis da República Federativa do Brasil. Eu sou uma de uma concluinte e, como tantos outros, estão indo morar fora daqui. Pensando nisso, eu comecei a escrever alguma coisa que me enviou ao coração. Eu ia entregar só para ela, mas pensei por que não dividir com todos os pais, se com certeza estão sentindo a mesma coisa que eu, os meus sentimentos. Então, amanhã, você será uma bacharelanda, uma mestranda, uma doutorada. Sei que tenha uma participação minha nisso, mas você deve tudo a você mesma. A sua capacidade de ouvir e assimilar os caminhos que te mostrei, ao seu bom discernimento em seguir os melhores caminhos, a sua disposição em aproveitar todas as oportunidades que te foram oferecidas pelo coração. Não se esqueça de só fazer aos outros perto do seu coração e você pode contar comigo a toda e qualquer hora. Obrigada, meu irmão, por você ter vindo ser a minha filha. Obrigada, meu irmão, por você ter vindo ser a minha filha. Pois hoje concluímos um projeto, um sonho até, que começou há quatro anos atrás, neste fogo de amor, sabedoria e companheirismo. Fogo este que levaríamos conosco para onde formos. Uma simples instituição de ensino. Tudo o que nós fizemos, tudo de bom que ofertamos para o crescimento desse lugar, nossa segunda casa, ficará eternamente gravado no coração de quem nos viu passar por aqui. Eternamente responsável por tudo aquilo que é educativas. A escola técnica nos cativou. E tenho certeza que, em algum sentido, nós a cativamos também. Deixando assim essa interdependência de aluno e escola. Algo que nos marcou, algo que nos gravou. Estaremos para sempre com o coração marcado pelo símbolo, pela ginga, pela força escola técnica federal. Ninguém melhor que nós mesmos para saber que aqui aprendemos a viver. Aí, em que chegamos para iniciar essa importante etapa de nossas vidas, conseguimos perceber, sentir e viver o verdadeiro sentido daquela formação. Visto que em casa temos nossos pais, irmãs e familiares, que nos dão o carinho necessário para a nossa formação, aqui encontramos também os nossos professores, amigas e funcionários. E, ao final, a nossa decisão de sementiria, como a reação de educação de mestre, na nossa cidade. E, após trabalhar, o que é o personalizado do nosso escola técnico, quer dizer, de amigos. Muito obrigado. Obrigado. Nós, para as famílias aqui presentes, para os concluintes, para a nossa instituição como um todo. É um dia especial porque é um divisor d'águas. Nossos alunos concluíram os seus cursos numa instituição chamada Escola Técnica Federal da Paraíba, de Tantamamos, cuja sigla nós adoramos, inclusive eu, como ex-aluno dessa instituição. E hoje estão se formando sobre um novo signo, sobre uma nova denominação, que é o Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba. Uma conquista e uma luta de muitos anos, que conseguimos através do decreto presidencial, assinado no dia 22, segunda-feira passando. E mais, com a gente. Aliás, a gente tem uma das duas, e a gente tem que agradecer a maior manifestação para a maioria e satisfação do mundo. E, por isso, parabéns mesmo à contribuição. A gente tem que agradecer para a vida na sua, para o seu servidor. Diz o importante pensamento, que por onde passamos, devemos deixar rásticos, construtivos e muitas saudades entre as pessoas que têm que fazer esse debate, como eu, que é só quem, que é a organização, ou se afirmá-lo, através de saúde do Estado. E é sabendo com a oportunidade, e queremos estimular, para vocês, para poder, todo o governo, particular, para o Estado, dizendo que este momento é uma ocasião propícia para um dado. E, com a palavra que ouvimos, eu faria menção, há um pensamento muito importante do Carlinhos de Branco. E serve o mensagem, eu acho, para finalizar a nossa palavra. O que é vazio, exceto quando há amor. Que possamos, em nossas vidas, o futuro de se caminhar pelas luzes, obedecendo os melhores impulsos, buscando a sabedoria, aliada ao trabalho e ao sacrifício, sempre alicerçados, no amor, sem o qual tudo é vão, e sem propósito, na face da terra. Que Deus, portanto, esteja com todos vocês, e todos com ele, abram e com Deus. Aplausos 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 E aí 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 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vamos lá. Vamos lá.